Mas também tu me chama, mas também tu me quer Samba lelê bateu na porta Samba lelê vai ver quem é Samba lelê, meu amor Samba lelê, samba no pé Samba lelê bateu na porta Samba lelê vai ver quem é Samba lelê é meu amor Samba lelê, samba no pé Bateu na porta Maria vai ver quem é E se for meu inimigo Chega na ponta do pé Samba lelê bateu na porta Samba lelê vai ver quem é Samba lelê é meu amor Samba lelê, samba no pé Vou-me embora enquanto é cedo De noite eu tenho medo Nessa mata que tu anda Minha mãe fecha mais cedo Samba lelê bateu na porta Samba lelê vai ver quem é Samba lelê é meu amor Samba lelê, samba no pé Vou esperar a lua voltar Eu quero entrar na mata, ei Eu vou tirar madeira boa E pro meu berimbau fazer Mas eu vou Vou esperar a lua voltar Eu quero entrar na mata, ei Vou tirar madeira boa O meu berimbau fazer O meu berimbau fazer Madeira boa é como amizade Mas é difícil de encontrar Amizade eu guardo no peito E a madeira boa é como amizade E a madeira boa é como amizade E a madeira boa é como amizade Mas eu vou Vou esperar a lua voltar Se eu quero entrar na mata, ei Eu vou, eu vou Eu vou tirar madeira boa Pra quê, pra quê, pra quê, capoeira? Pro meu berimbau fazer Se mestre Pimba estivesse aqui Pra me ensinar a escolher madeira Ah, eu entrava agora na mata Me lavei pê de pau pereira Mas eu vou Vou esperar a lua voltar